Sim, eu simplesmente fui desafiado a jogar de controle E cara, fazia muito tempo que eu não sentia uma emoção tão gostosa de partida igual essa que eu senti O desafio em questão era jogar de bilha no controle Fizeram o resgate dessa função na live, né? Através do Pix E eu não podia usar perx e não podia usar nenhum complemento pra serra E eu só podia usar o M2, que era só a serra dele Eu não podia nem dar ataque básico, nem o M1 dele não podia usar E se esse vídeo tá vindo pra cá, vocês podem ter certeza que o trem foi bom Mais uma vez te peço, meu Lendia Tu curte o conteúdo? Se inscreve aí Deixa teu like, comenta a opinião do que tu vai achar desse vídeo aí Bem-vindo nessa Jossa, eu sou o da Roça Acertou um? Pô, acertou umas balas até legalzinha, pô, mas não vale de nada Mano do céu, Deus abençoe essa partida Nossa Senhora Olha, eu não tenho noção de parar Eu só vou em mim, atropelando tudo, feitando em tudo Foda-se Mano Foda-se Foda-se Tu é fudido, velho Ô caralho Cara, já levei um gerador, meu Deus do céu Mano Boa Sua demônia Não pode dar liberdade pros caras, senão agora começa a vim querer tancar, atacar a granada, aí fodeu Nossa senhora Cara, não tem, eu vou indo com a bula Cara, não tem, eu vou indo com a bula Ah 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 Eu não tenho o que fazer, cara Ah 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 Nós Ah 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 Droga Nossa, Deus é muito bom Meu Deus do céu Nossa senhora Nossa, peraí Olha, até o microfone, velho Não tem gente boa com esse defunto aqui não Não Matei um rencício e uns caceta Matei um rencício e uns cacetam, literalmente Matei um, né, se eu supor Até que eu tô pegando o Boral Gododice Ah, o moleque é psicopata agora, o que aconteceu? Ah, não sei controlar a serra direita aqui nessa merda Boa Até um perdeu a graça, F-chat Não, pô, que isso, F-chat, ô caralho É isso aí, velho Um Hulk igual a um, hein, não? Matei um, filho Vocês tão todos aí sem reações, filho Tô amassando com essa porra desse mundo aqui, velho Todo fudido capim, velho Só a farofa da rabiola Moleque, me respeita, moleque Me respeita nessa porra Caralho 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 Chupa pé de uva Não dá agora Todo mundo machucado Não dá agora, todo mundo machucado Não dá agora, todo mundo machucado Não dá agora, todo mundo machucado Por favor Não é! Não, não vou te ajudar! Não! O que você vai encontrar? Não! 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 Não dá, mano. Tem que ser no Full-M2, velho. Por isso que é foda. Cara, que dificuldade da porra, velho. Aí, é um jogador! Por que não quebra o pallet, velho? O que é isso? Não dá, cara. Nossa, a curva ia dar certinho, já. Traninho, mano. Nossa, eu tô muito nervoso, velho. Caralho, eu tô nervoso pra caralho, velho Olha que bosta, mano, de novo Não dá não, família, não dou conta não ... ... ... ... morre no chão caralho morre no chão velho ó 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 Vou tentar ligar certo, para ela aquecer mais. Mano, eu tô muito nervoso, cara. Você não tá entendendo. Caralho, deixa ele levantar de novo. Mano, eu tô muito nervosa. Caralho, velho, tá muito difícil. Caralho, velho. Não! Mano, você não tá entendendo? Eu fiquei tenso aqui nessa porra, velho. Nossa senhora, mano. Ô, eu tô tremendo a mão, cara. A mão tá suada, eu tô transpirando. Pra vocês terem ideia. Meu Deus do céu, velho. Pô, sem não falar que vocês ficaram aflitos, velho. Cara, teve muitas horas ali que se eu tivesse um pouco de calma eu tinha conseguido, mano. A mão do M1 tremeu. Meu amigo, se dependesse do M1 ali, era 4K. Meu Deus do céu!